Hum, e aí? Você gosta do William Bonner? Sim ou não? Existem muitos brasileiros que o amam, existem muitos brasileiros que não, e por aí vai. Mas nesse vídeo você vai conferir 10 famosos que ou não gostam ou já detonaram o apresentador do Jornal Nacional. Quem são? Então curte, comenta, compartilha 10 famosos que não gostam do William Bonner. Bloco social, bem polêmico, começando. Hum, e aí? Você gosta do William Bonner? Bom, quem parece que não gosta muito do apresentador do Jornal Nacional é o sertanejo Leonardo. No meio da pandemia, em uma live com o Eduardo Costa, o Eduardo Costa falou. Bom, tem muita gente famosa assistindo a gente. O melhor jornalista do Brasil, o William Bonner, está assistindo. Leonardo interrompeu o Eduardo Costa e disse, o melhor? O melhor? Onde? Bom, Eduardo ainda tentou, tentou disfarçar, dizendo um dos melhores. Aí Leonardo, para não ter briga e viu que ficou um clima pesado, disse, pode ser, pode ser um dos melhores. Mas o melhor? Não. E aí? Concorda com o Leonardo? Sim ou não? Nossa lista segue e a gente traz outro nome. Siqueira Jr. era um desafeto de William Bonner, pelo menos para o Siqueira. Durante a pandemia do coronavírus, o Siqueira detonou por várias vezes nas redes sociais o William Bonner. Como assim? Ele disse que o William tenta ser um dos maiores ou o maior apresentador de telejornal da TV brasileira. Mas que o Jornal Nacional passa sempre a morte de algum negro, de alguém que morreu e naquela época não falava sobre o dia a dia do presidente da república. Siqueira disse que, como assim? Como o jornal pode ser o maior do Brasil se perde muito tempo sem falar sobre o presidente Jair Bolsonaro? E aí? Você concorda com ele? Em 2022, último ano de Bolsonaro na presidência da república, a viúva de um diretor global, Antônia Fontenelle, detonou William Bonner e Renata Vasconcelos. Substituirei Renata Vasconcelos na entrevista com o menino Jair. Galera, eles estão muito nervosos. A redação do Jornal Nacional, Alguém Precisa Ir Lá e Apaziguar. Ela também debochou de William Bonner quando o apresentador do Jornal Nacional teria debochado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acalma o coraçãozinho. É só pensar na audiência que vai ser o maior momento de sua vida. Por várias vezes, durante os últimos cinco anos, Antônia detonou William Bonner. Já Tiago Galhaço, irmão do ator global Bruno Galhaço, detonou William Bonner e também Renata Vasconcelos na entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro durante as últimas eleições no Jornal Nacional. Tiago diz que William Bonner e Renata não deixaram Bolsonaro falar em nenhum minuto. Bom, ele chegou a perguntar se o William Bonner era candidato à presidência da República porque a todo momento, segundo Tiago, William queria atrapalhar a fala, os depoimentos de Bolsonaro no Jornal Nacional. E por isso, ele não gosta do Bonner. Será? Não será? O que é que você acha? Já o apresentador do SBT, Ratinho, mandou meio que uma indireta para William Bonner nas últimas eleições. Quando chegou a primeira entrevista com Ciro Gomes, Ratinho falou A declaração rendeu nas redes sociais e muita gente ficou sem entender. Como assim? Você não tem um lado? Já que para muita gente, Ratinho sempre foi amigo, fã e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e nunca gostou da Globo. Pode ou não pode? Já Milton Neves, apresentador da Band, também detonou William Bonner por sua postura na entrevista com o presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições e fez uma referência à entrevista que William Bonner fez com o candidato Ciro Gomes. Segundo Milton Neves, que doçura William Bonner com Ciro Gomes, hein? Ontem foi cruel com Jair Bolsonaro e hoje um carneirinho. Isso leva a imaginar que na quinta-feira o que fará um tapete vermelho seria bem coerente. Bom, Milton ironizou a entrevista de Lula para o Jornal Nacional, dizendo que William tem partido. Pode ou não pode? Já Luiz Ernesto Lacombe, que já trabalhou na Globo, revelou recentemente que chegou a discutir com William Bonner na redação. Tudo porque ele sempre foi contra essa forma como o G1 em um minuto, os plantões da Globo aparecem, com jornalistas jovens, tatuados, usando o thread. William disse na redação para ele que era uma nova forma da Globo falar com as pessoas mais jovens. Já Lacombe disse que discordava completamente, já que isso foge do padrão de tudo o que ele aprendeu na universidade. Um jornalista de terno e gravata, de forma bem informal, falando com o público. De quem você está do lado? A ex-jornalista e apresentadora da Record, Carla Secato, também detonou William Bonner com relação à entrevista que ele fez no Jornal Nacional com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ela, foi falta de educação, no mínimo. Foi uma empatia e foi até falta de controle. Falta de princípio básico do jornalismo, que é ouvir o entrevistado. Bom, Carla, vale lembrar que trabalhou na campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro e hoje está fora da Record. E aí, você concorda com ela? William Bonner teria sido mal educado com Bolsonaro no Jornal Nacional? Já Regina Duarte dividiu opiniões já em 2023, quando Lula já tinha assumido a presidência da República. Segundo ela, o comportamento de William Bonner estava estranho. Está me parecendo que Bonner ficou triste e está sendo levado a falar a verdade. Não dá para criar um universo paralelo em nossa dura realidade, né? Ela quis dizer que tudo estava dando errado com Lula na presidência da República e que William Bonner estava chateado e triste com isso. Dividiu muitas opiniões nas redes sociais. Concorda com ela? Sim ou não? Já a atriz Cássia Kiss não cansa de gerar polêmica. Bom, segundo muitos sofoqueiros, durante as últimas eleições e até depois, Cássia teria pedido a vários amigos via WhatsApp para não assistirem ou não concordarem com tudo aquilo que William Bonner fala no Jornal Nacional. Cássia discorda de muitos assuntos que William Bonner posta lá e, principalmente, quando William Bonner apoia o presidente Lula ou vai contra o presidente Jair Bolsonaro. E aí, você concorda com ela sim ou não? William Bonner é parcial no Jornal Nacional? Bom, eu quero que você deixe seu recado, curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal agora mesmo para todo dia você receber vídeos do Clóquio Social. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.